Olá amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo você vai conferir todas as informações do forno elétrico de embutir da Fischer. O forno elétrico de embutir é uma opção elegante e prática para incluir em uma cozinha planejada. Ele é super lindo e tem a opção de você colocar ele em lugares mais altos da sua casa, assim você não precisa ficar abaixando. O forno elétrico de embutir, do modelo Fitline da Fischer, foi desenvolvido para deixar sua cozinha mais moderna e deixar seu dia a dia muito mais prático e eficiente. Ele conta com 44 litros de capacidade e vem com controle automático de temperatura. Ideal para assar, dourar, tostar, gratinar e aquecer. O forno elétrico da Fischer também é equipado com um cronômetro de até 2 horas com aviso sonoro, lâmpada interna, dourador, controle automático de temperatura, isolamento térmico total, bandeja para resíduos esmaltada, grade cromada removível, e porta com vidro duplo que impede a fuga de calor, proporcionando economia de energia. Além de tudo isso, suas paredes internas são autolimpantes, e sua potência total é de 1.750 watts. Tudo isso faz com que esse forno de embutir receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. E aí 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 E assim ficou pronto. Portanto, esse forno elétrico da Fischer é perfeito para você, que busca ter mais praticidade para o seu dia a dia, e ainda com baixo custo. Para você adquirir esse elegante forno, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí